Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como incluir os vídeos no ByCoop lá dentro do WhatsApp. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para você estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até o WhatsApp aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, após você ter entrado aqui dentro do WhatsApp, vai estar vindo até as configurações que fica aqui em cima do lado direito superior. Aperta ou então procura pela opção de conversas e em seguida vem até a opção de ByCoop de conversas e aqui dentro você vai procurar pela função de incluir vídeos. Então você vai estar ativando essa opção aqui de incluir vídeos que vai estar copiando todos aqueles seus vídeos após fazer o ByCoop aqui das suas mensagens e é uma configuração bem básica de você estar realizando aqui dentro do WhatsApp. Então no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.